Pega a esquerda e desce a consolação A duvida e sente o vento bom Barulho, a brisa, a paga, a poluição A vida é curta, então que vale, oh? Não, então A frente nunca tem que irá A data é fechando o incêndio, então não é mal Então vai, do seu lado eu nem preciso de um quarto O meu bem, do seu lado eu nem preciso de um quarto Rapaziada, boa noite, NX-0 na hora Aqui em Dacuas levantamos o barulho Levantamos e foi o barulho, é Guadal E aí 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 Vai, do céu, eu nem preciso de um quarto Meu bem, do céu, eu nem preciso de um quarto Já pega fogo e fazer de novo Pega fogo e fazer de novo Pega fogo e fazer de novo Vai, bota fogo e faz de novo Pega fogo e fazer de novo Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvi pra outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero ser o melhor Vamos aí! Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sente o que posso sentir Sem um segundo, tudo acaba Não vou ter sonho É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois Só quero ser o melhor pra você Só quero ser o melhor pra você Só quero ser o melhor pra você Se não agora, depois não importa Não vou ter Mas às vezes é o melhor pra você Chega aí, geral Chega aí, geral Chega aí, geral Chega aí! Entre razões e emoções, a saída É fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Rapaziada Quando o tempo você me fez mal E meu amor me fez sofrer Tentou em minha consciência Envenenando minha mente Não, 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 não é quente Não preciso de remessa Porque acho que você também Só uma voz Transpasta hoje, sou mais forte Estou melhor agora A fé em suas próprias Em suas próprias